Você que assiste Shop TV, está afim de trocar o seu carro semi-novo? Este é o seu momento! A Toyota, sempre pensando mais longe, criou o Ciclo Toyota. Super fácil, é o jeito mais moderno de ter o seu Toyota na garagem. Essa semana, o Etio Sedan X 1.5, manual de R$ 46.690 à vista ou financiado pelo Banco Toyota com 40% de entrada e 36 parcelas de R$ 598,22. Corolla GLI automático, lindíssimo, banco de couro, R$ 79.990. Você tem essa joia na sua garagem à vista ou financiado também pelo Banco Toyota com 50% de entrada e 36 parcelas de R$ 935,81. Hilux CD CR-V, R$ 155.700 à vista ou financiado pelo famoso Banco Toyota com entrada de 61% e 48 parcelas de R$ 1.828,95. A Nissei Motors cobre a proposta do seu banco. Este é o seu momento de ter o seu Toyota na garagem. Toyota tem credibilidade e qualidade. Nissei Motors pensando mais longe, aqui na Avenida Transcontinental BR-364, saída para Cuiabá. Tchau. Tchau.